Infelizmente, as notícias, elas não são boas, neste campo também. Nós estamos com um estudo que eu hoje solicitei, me enviou com muita gentileza, o senador Lindbergh, sobre um estudo orçamentário de 2018. É algo de arrepiar os cabelos, infelizmente. O que está sendo anunciado de orçamento para o ano que vem é o desmanche do Brasil, em todos os setores. Mas eu queria dar alguns dados da educação, para que vocês tenham noção do que está nos esperando. Do ponto de vista do ensino superior, da educação superior, em 2015, no governo da Dilma, o orçamento era de R$ 13 bilhões. 2015 com a execução em 2016. 2016, para a execução esse ano, isso abaixou para R$ 8,7 bilhões. Margarida, depois me dá os dados, se é correto os dados que eu obtigo. E de 2017 para 2018, ou seja, ano que vem, nós iremos para R$ 5,9 bilhões. Significa menos da metade do que nós tínhamos quando o Dilma governou no último ano de 2015, e que nós já brigávamos por mais verbas para ampliar o ProUni, ampliar as potencialidades que as universidades já precisavam desde aquele tempo. Nós estamos abaixando isso em mais da metade para o ano que vem. Isso para o ensino superior. Beatriz Siqueira, que é coordenadora do CINDIUT, para que você também fique preocupada a mais do que já está, infelizmente. Em 2015 e 2016, a verba orçamentária federal para a educação básica era de R$ 7,4 bilhões. Esse ano, 2016 para 2017, se baixou para R$ 6,1 bilhões. E ano que vem a previsão é de R$ 3,5 bilhões para a educação básica. O que significa também que os nossos estudantes da educação básica, assim como no ensino superior, terão drasticamente reduzido o orçamento já combalido da educação básica no Brasil. da educação tecnológica, a diminuição no governo da Dilma para o ano que vem é de R$ 7,9 bilhões para R$ 2,8 bilhões. E para ciências, tecnologia e inovação era de R$ 5,8 bilhões e para o ano que vem está previsto R$ 1,3 bilhões. Significa que ciência, tecnologia e inovação não serão evidentemente contemplados com absolutamente nada. E nós deixamos de investir no Brasil, não só na formação, como também na ciência, na tecnologia e no avanço social brasileiro. Esses dados que eu coloquei são dados da educação, que levam, portanto, a nos colocar claramente a necessidade de fazermos aqui uma frente e que essa frente cresça nacionalmente para combater essa visão privatista que está nas universidades e nas instituições federais. Porque é óbvio que o discurso que virá daqui a pouco será o discurso de que não cabe no orçamento, é necessário cobrar dos estudantes, é necessário privatizar o ensino, é necessário privatizar a ciência e a tecnologia, porque não é possível, porque está tudo sucateado e assim por diante. E aí o discurso privatista vem todo a calhar em um governo que, evidentemente, construiu os motivos para que a educação passasse por isto que eles querem que passe, que é, na verdade, a privatização do ensino público brasileiro. Isso já era o que tentaram fazer na década de 80, na década de 90, e que nós cravamos na Constituição os mínimos necessários para que, obrigatoriamente, estados, municípios e União aplicassem no recurso financeiro no Brasil. Com a PEC aprovada, vocês lembram da Rede Globo, falando da PEC dos gastos? Quem via falava, é mesmo, tem que cortar os gastos, não é? Então agora vem aí uma PEC moralizadora, é a PEC dos gastos. A PEC dos gastos é que está levando a isso. Essa PEC dos gastos, que, na verdade, era a PEC do corte do orçamento nos setores sociais, inclusive educação, saúde e segurança pública, seguridade social, esta PEC que foi aprovada congela por 20 anos. Isso aqui é só o início do congelamento. Imagine daqui a 20 anos como é que vão estar os setores sociais no Brasil. O Brasil vai voltar ao mapa da fome. Mas, se esses dados são assustadores na educação, coloquem outro na cabeça para a gente ver o que é esse governo. Um milhão de pessoas já perderam o Bolsa Família. Para o orçamento do ano que vem, mais 800 mil, pelo menos, vão perder o Bolsa Família. O Brasil não vai investir, porque o PAC, que a Dilma aplicava, 36 bilhões, vai cair para o ano que vem em 1,9 bi. Ou seja, o país não vai aplicar em crescimento econômico, significa mais desemprego, mais miséria, mais recessão e mais dependência em relação ao capital financeiro internacional no Brasil. O orçamento é a cara desse governo. Se vocês pegarem mais um dado, é o da segurança, que fica aí Bolsonaro arrotando asneira, fascistas arrotando asneira de segurança, também aí haverá uma diminuição de 2 bilhões para 956 milhões. E os reaças não dizem nada, porque, para eles, pode-se privatizar também a segurança. E, para eles, pouco interessa que ela seja também pública e que tenha algum tipo de qualidade e controle. A saúde, o corte de 18 bi para 16 bi. E a defesa nacional, o grande exército brasileiro, a marinha e a aeronáutica, vão cair de 8 bilhões na época da Dilma para o ano que vem 1,9 bi. Isso para dar alguns dados de como o governo Temer está tratando o orçamento, ou melhor dizendo, como o governo Temer trata o Brasil. Mas não é isso que querem mostrar nas televisões, não é isso que querem mostrar o povo brasileiro. Mostram uma mentira de que o Brasil está se recuperando economicamente e que teve, nesse quadrimestre, um PIB crescendo 0,2%, com quase 15 milhões de desempregados. Isso eles não chamam de PIBinho. A Globo diz que é o ressurgimento do crescimento econômico. Mentira. Não há ressurgimento de crescimento econômico no caos que o Brasil se encontra e no investimento que, no PAC, vai cair de 36 bilhões para 1,9 bi. Portanto, a política seguirá sendo a política de recessão, de arrocho, de desemprego, de desinvestimento social em todas as esferas e, assim também, na esfera do desenvolvimento social. Este é o Brasil real do governo Temer. Este é o orçamento do Brasil, é o retrato que vem no orçamento. Agora, é claro, aquilo, a culpa é sempre do Lula disso ou daquilo, da Dilma disso ou daquilo, desviando o assunto do Brasil que está sendo sucateado e vendido. Ou há uma reação real da nossa população, da nossa juventude, e, sinceramente, a universidade pode ter e deve ter um papel fundamental disso, como sempre teve na construção do nosso país de saídas democráticas, que é o que se trata agora. Tanto na época do regime militar, como na resistência ao projeto neoliberal na década de 80 e 90, as universidades e as instituições federais são chamadas hoje a resistir, mais uma vez, ao desmanche do país que está posto nessas condições. A nossa reunião é um pouco para debater isso, mas que a gente possa também tirar daqui coisas concretas que unifiquem essa nossa luta e que mostrem ao povo brasileiro um outro caminho. Então, agradecer, presidente de todos, muito obrigado. Vamos à luta, sempre na luta. Obrigado.